Bom, gente, boa noite a todos. Já quero de antemão te agradecer, porque é um privilégio para a gente ter esse contato dos alunos com você e também dos colegas regentes. Também tem alunos meus aqui de outros coros. Eu é que agradeço o convite. Se apresentar, fazer a introdução que você queira e aí no segundo momento a gente abre para perguntas e os regentes podem escrever no bate-papo em algum momento, eu tenho uma pergunta para eu saber, aí eu vou dizer a pergunta de fulano. Não precisa escrever a pergunta, só dizer que quer perguntar, eu vou ordenando. Bom, então eu sou Ana Lúcia Gaborim, hoje eu sou professora de canto coral, de regência coral e fisiologia e técnica vocal aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mas eu sou paulistana, nasci em São Paulo, capital, prestei concurso aqui em 2005, então já faz um tempinho que eu estou aqui no Mato Grosso do Sul e tenho trabalhado com vários tipos de coros, né? Tenho trabalhado com coro da universidade, né? Da disciplina de canto coral, coro feminino, coro de terceira idade, coro jovem, coro de alunos e tenho também o projeto PSIL, que eu comecei em 2013. Ele foi o meu objeto de pesquisa no curso de doutorado, porque eu sempre tive, assim, paixão por trabalhar com coro infantil, coro juvenil. Eu já tinha começado em São Paulo, ainda quando eu trabalhava em São Paulo, morava em São Paulo, mas o coro, pra mim, era uma coisa meio intuitiva, né? Assim, eu sabia que as coisas davam certo, eu sabia que quando as crianças iam curtir, né? Uma determinada música ou uma determinada dinâmica, né? Algum jogo que eu lançava, mas eu não sabia explicar porquê, né? E tinha coisas que eu falava, isso não vai dar certo. E aí eu quis, eu me interessei, né? Quis começar a pesquisar o porquê que as coisas funcionavam com crianças, né? Como que isso acontecia. E aí, então, eu comecei a pesquisar isso no doutorado. E aí, então, daí surgiu a minha pesquisa, né? E meu orientador falou, não, você precisa de um coro infantil. Eu já tinha tido em São Paulo, mas estava há algum tempo sem trabalhar. Ele falou, não, você precisa de um coro infantil pra comprovar toda essa sua pesquisa, né? Quer dizer, você está fazendo um negócio, está falando que o negócio funciona, mas você precisa mostrar que isso funciona, demonstrar isso de uma forma prática. Então, eu tive todo o apoio aqui da universidade. A universidade não tinha coro infantil, infantil venil. E nós começamos esse projeto. E aí, a pesquisa acabou, mas o projeto continuou, né? Graças a Deus, o doutorado acabou em 2015. Mas a gente continuou trabalhando e o coro foi se ampliando, né? A gente vai buscando ampliar esses horizontes do projeto, né? Sempre apresentando também a proposta em congressos, no Brasil, fora do Brasil, buscando cada vez mais levar essa proposta pra fora dos muros da universidade, né? Muito bom. Vamos, então, para as perguntas? Vamos lá. Então, vamos. Ana Júlia Vilas Boas, sua pergunta, por favor. Boa noite, maestrina. Eu sou aluna na Júlia Vilas Boas. Eu participo do coral Espaço Feliz há três anos. E eu vou estar fazendo uma pergunta. Como é a sensação de trabalhar com coros de diferentes idades? Olha, é bastante trabalhoso. Porque cada coro tem um repertório diferente, né? E, então, assim, a música que eu dou pro coro infantil venil não vai ser a mesma que eu vou dar pro coro feminino, né? Ou pro coro da terceira idade. Embora, às vezes, a gente faça alguns eventos e que a gente tenha um corão, né? É uma experiência bem diferente. No ano passado, por exemplo, a gente teve uma experiência em que a universidade homenageou o compositor Almir Sater, né? Vocês devem ter ouvido falar já. E o Almir Sater ia receber um prêmio aqui na universidade. A gente chama de prêmio honoris causa. Ele ia estar presente, né? E aí, foi assim, difícil. Eu falei assim, e agora? Mas qual coro que eu vou levar, né? Pra cantar pro Almir Sater? Não queria desprelegiar ninguém. Queria levar todo mundo. Eu falei, então eu vou levar todo mundo. Então, a gente fez um super, né? Palco lá. Colocamos, né? Aqueles degraus, né? Dá pra todo mundo participar. Então, eu coloquei todos os coros. Aí, eu procurei fazer um arranjo bem simples, né? Pra que a gente conseguisse colocar vozes adultas, vozes infantis. Todo mundo cantando o mesmo arranjo. Mas, assim, são ocasiões, né? Eventos que a gente faz isso. Mas, no dia a dia, a gente precisa conhecer os limites de cada voz e saber também o interesse de cada coro. Eu procuro deixar que os meus coros também sugiram músicas, né? Então, ah, o que vocês sugerem pro nosso coro? Geralmente, o coro feminino, acho que 90% do repertório foram elas que escolheram as músicas, né? No coral da terceira idade, eu também pergunto o que eles querem cantar, o que eles gostam de cantar. E aí, pra mim, eu tenho que conhecer, às vezes, algumas músicas mais antigas, né? Que o pessoal da terceira idade cantava lá na década de 50, de 60. E, pra mim, é interessante, porque eu fico conhecendo também mais músicas, né? Mas a gente precisa adaptar pra cada tipo de voz. As vozes infantis têm outras características. Então, eu também procuro fazer os arranjos. Então, acho que a maior dificuldade é a questão do repertório, né? Porque depois que você conhece as vozes com as quais você trabalha, a preparação vocal, a dinâmica do ensaio, né? O ritmo do ensaio, o que a gente vai... Como que a gente vai conduzir todo o ensaio, acaba sendo uma rotina, né? Mas o repertório é a maior dificuldade, assim, né? Que pra cada grupo eu tenho um repertório diferente. Eu tenho alunos que leem música, eu tenho outros coros que não leem música. Então, o coro do curso de música, né? Da licenciatura, por exemplo, o coro da universidade, os alunos leem música. Então, eu já posso colocar um repertório um pouquinho mais difícil pra eles, né? Sempre há quatro vozes, porque eu tenho essas quatro vozes no coro. É diferente de um coro leigo que não sabe ler muito bem. Então, eu acho que a maior dificuldade mesmo é encontrar um repertório adequado e que seja também motivador, né? Que eles não cantem falando, ai, nossa, que música chata, né? Tem que ser sempre uma coisa que você apresente e que você ache interessante, que seja interessante também. Ok. Ana Júlia, tem mais uma pergunta? Tenho. Pode mandar. Como os pais... Pode falar? Pode. Como os pais também participam do Psyo Master, eles ajudam os filhos no seu desenvolvimento vocal? Sim, no desenvolvimento vocal e musical também, né? O Psyo Master, ele, na verdade, foi uma iniciativa dos próprios pais, porque a universidade, ela fica num bairro um pouco afastado do centro da cidade e, pra alguns pais, é muito longe trazer a criança e, depois, ter que voltar mais tarde pra buscar, né? Depois de uma hora e meia, ir buscar. Então, os pais já ficavam por ali mesmo, né? Alguns levavam computador, outros levavam livros pra ler. Até que um pai falou assim... Não, aí, como a gente faz ensino de escrita musical, a gente faz solfejo, né? E aí a gente faz uma no sol, né? Dó, ré, mi, fá, sol, etc. Aí alguns pais falaram assim... Olha, eu não consigo ajudar meu filho a fazer as tarefas. E os pais começaram a ficar meio neuróticos, né? Como que eles não conseguiam ajudar os filhos a fazer a lição, né? Então, aí, essas duas questões, né? De alguns pais, porque eu converso muito com os pais. A gente faz reuniões periódicas, né? Com os pais. Então, essas duas questões. Eles não estarem conseguindo acompanhar o desenvolvimento musical dos filhos porque eles nunca tinham estudado música, né? E, junto com isso, esse tempo ocioso que eles perdiam ali, né? Esperando os filhos no ensaio. Então, surgiu a ideia de alguns pais de fazerem um cora também pra eles. Eles falaram, ah, mas a gente também quer aprender a cantar, né? Então, à medida que os pais vão aprendendo a cantar, vão aprendendo sobre colocação vocal, sobre respiração, sobre postura, né? Aprendendo um pouco das notas musicais. Então, eles também estão acompanhando melhor o desenvolvimento dos filhos. Tanto que a mesma lição que a gente trabalha com as crianças, a professora, a regente do Psyo Master também trabalha com os pais. São as mesmas lições, né? A gente coloca em slides e aí ela vai trabalhando juntos. Claro que é assim, né? A gente precisou se estruturar porque eu não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, eu precisei de alguém que eu visse, né? Que tivesse esse perfil pra conduzir o coro. Então, eu tenho uma aluna muito boa que é a Denise. Ela tá já, acho que no terceiro ano, se não me engano, da universidade. Terceiro, quarto ano. E aí eu via que ela tinha muito potencial, né? Ela tava fazendo aula de regência comigo. Então, ela era muito desenvolta, né? Ela tinha bastante experiência musical e cantando também. Ela tinha bastante experiência com técnica vocal. E aí eu convidei-a pra esse desafio, né? Aí, a princípio, ela ficou assim um pouco com medo, digamos assim, né? Eu falei, não, mas eu vou te orientar. Você não se preocupe quanto a isso, né? Eu só quero que você vá lá e faça o que você sabe fazer. Então, aí ela topou o desafio. E assim, a gente sempre faz um planejamento do ensaio. Então, a gente se reúne, geralmente, na sexta-feira, né? O ensaio é no sábado de manhã. Aí, a gente planeja. Então, assim, ela sabe o que eu vou trabalhar no PSIL New, né? No ensaio do PSIL. E aí, a gente tenta fazer alguma coisa paralela no ensaio do PSIL Master. Então, a gente planeja junto. Fala, eu vou trabalhar essa música. Vou dar esse conteúdo e ela faz junto. E depois dos ensaios, né? No sábado de manhã, a gente se reúne de novo. Então, ela me conta o que deu certo. O que ela conseguiu fazer. Às vezes, a gente planeja coisas demais pra fazer no ensaio. E acaba sobrando. Fala, então, vamos deixar isso pra semana que vem. Ou então, ela fala pra mim, a gente precisa rever isso. Então, isso vai caminhando paralelo. Então, com certeza, os pais estão acompanhando o desenvolvimento dos filhos. Porque eles também estão se desenvolvendo. Ok, muito bom. Gabriel. Gabriel. Meu nome é Gabriel Santos. Eu participo do projeto Facilizar um ano. E a pergunta que eu quero fazer é... Qual a maior dificuldade que você enfrenta com o seu coro? Maior dificuldade? Eu acho que a grande dificuldade é ter todo o grupo sempre. Então, porque acho que teve um ensaio em toda a história do PSIL, nesses sete anos de história, que a gente teve todo mundo no ensaio. Porque sempre tem alguém que fica doente, tem alguém que precisa viajar, tem algum pai que tem algum imprevisto de trabalho ou algum compromisso. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje... E as crianças também têm várias atividades. As crianças, adolescentes... Então, eles têm o coral, mas eles também fazem natação. Então, às vezes, tem campeonato de natação, eles fazem judô, as meninas fazem balé, né? Tem inglês, tem uns que fazem parte de escoteiros, né? Então, o coro não é a única atividade que eles têm. Então, a maior dificuldade é não ter todo o coro junto. Porque é o que acontece? Se eu trabalho um determinado conteúdo ou um determinado repertório no ensaio, chega no ensaio que vem, sempre tem alguém perdido, né? Então, eu preciso retomar aquilo que alguns integrantes perderam para eu poder seguir em frente. Mesmo que eu grave, às vezes a gente grava o ensaio, mando para eles, mas não é igual você estar ali, né? Com o grupo. E aí, com isso, também o equilíbrio vocal, né? O timbre do coro, ele fica prejudicado. Porque aí tem um dia o timbre está de um jeito. No outro dia tem mais pessoas, aí você tem um desequilíbrio, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é não ter sempre o grupo completo. Se eu tivesse todas as aulas no grupo completo, acho que o trabalho renderia muito mais. Eu não precisaria ficar sempre retomando, né? Ou atualizando aqueles que faltaram no ensaio. Isaac Lino. Boa noite, maestrina. Se chama Isaac, estou no lar há três anos. E minha pergunta é, na sua opinião, qual é a maior dificuldade na regência coral? Na regência coral. Bom, esses dias os meus alunos de regência me fizeram essa pergunta. Me perguntaram como é que eu consigo, às vezes, no mesmo gesto, trabalhar com o tempo numa mão e a dinâmica na outra. E dar uma entrada aqui, dar uma entrada ali, né? Mas eu te digo que é um processo, né? É um desenvolvimento contínuo, né? Que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira. E a cada música nova, a gente tem um novo desafio. Às vezes acontece, né? Eu também rejo um grupo de cordas, né? E eu acho que, assim, com relação à regência, eu não diria que é uma dificuldade, né? Porque você vai se desenvolvendo e você vai pegando o jeito da coisa, né? Porque eu comecei a fazer faculdade de regência no século passado, né? Comecei a fazer em 1995. Eu comecei o meu curso de regência. E eu sempre tive bons professores, que sempre me estimularam, que sempre me motivaram muito, né? Então eu fui buscando cada vez mais. Mas eu estive participando de alguns festivais de música, onde eu também pude me aperfeiçoar ainda mais, né? E o regente, ele vai se construindo. Ou seja, você tem um pouquinho... Eu tenho um pouquinho de Samuel Kerr, eu tenho um pouquinho de Marco Antônio da Silva Ramos, eu tenho um pouquinho de Naomi Munacata, eu tenho um pouquinho de Emílio de César, né? A gente vai se construindo à medida em que a gente vai evoluindo, né? E que a gente vai vivendo, digamos assim. Mas a cada nova peça, eu tenho alguns desafios, né? Então, às vezes eu escolho um gesto, mas aquele gesto não funciona, né? Principalmente com instrumentos de cordas, que eu tenho um pouco mais de dificuldade, porque eu nunca fiz parte de uma orquestra, assim, como instrumentista, né? Eu, quando entrei na faculdade, já tinha esse grupo de cordas, me convidaram para reger esse grupo. Depois a professora de violino foi embora e eu acabei ficando com o grupo. Então, para mim, né? A maior dificuldade com esse grupo é por não ser uma instrumentista, porque, por exemplo, enquanto eu sou regente de coro, eu já fui coralista. Então, eu sei como o coralista pensa, eu sei quais são as dificuldades de um coralista, né? É mais fácil. Agora, para reger instrumento, por exemplo, eu não penso como instrumentista, porque eu nunca fui efetivamente uma instrumentista de orquestra. Então, quando eu vou escolher, às vezes, algum determinado gesto, eu estou regendo, eu estou vendo que aquele gesto não funciona. Eu coloco um gesto ali, mas o instrumento sempre atrasa. Então, às vezes, o problema não está no instrumentista. Não é o instrumentista que não sabe contar os tempos, mas é o meu gesto que não está sendo eficiente. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que parar, ir para casa e ficar pensando outras maneiras de dar aquela entrada que não seja com aquele gesto, né? Às vezes, eu uso batuta, né? Com os instrumentos. Então, às vezes, a batuta está atrapalhando. Então, eu falo, ah, não, essa peça eu não vou usar batuta, né? Tiro a batuta naquela peça. Mas, por outro lado, essas dificuldades que a gente encontra, né? Que, às vezes, o gesto não funciona e aí você tem que trocar. Por outro lado, é o que motiva a gente a estudar, né? Porque se for tudo fácil, a gente acaba desmotivando, né? Então, se for sempre fácil, eu chego na frente do coro e rejo, né? Não me preocupo com o gesto que eu vou usar, né? Se for uma coisa muito natural, muito fácil, a gente acaba desmotivando. Então, eu acho que essas dificuldades, né? De você, às vezes, não... Você imaginar que o gesto vai funcionar de um jeito e quando, né? A expectativa versus realidade, né? Quando acontece, você chega diante do grupo e aquilo não funciona. Então, essa é uma dificuldade. Mas, por outro lado, eu acho que é um elemento que faz com que a gente estude mais com que a gente procure, né? Caminhar mais pra frente. Júlia Dutra. Quando o FICIL começou, você imaginou em algum momento que não daria certo? Ou você sempre enfrentou isso como tipo assim, ah, não, vai dar certo? Então, a minha maior dificuldade, né? Quando o FICIL começou, foi convencer as pessoas de participar de uma pesquisa, né? Porque eu não sei o que acontece com o povo brasileiro, que as pessoas têm medo de pesquisa. Elas têm medo de participar de uma pesquisa. Elas têm medo da ciência, né? De pesquisadora. Eu não sei o que acontece. E aí, quando, assim, claro, dentro do meio acadêmico, dentro da universidade, quando você vai fazer uma coisa e você vai fazer dessa coisa um projeto de pesquisa, você precisa comunicar às pessoas, né? Você não pode simplesmente sair escrevendo sobre a vida das pessoas sem avisar pra elas, né? Então, na universidade, a gente tem todo um procedimento. Então, aí eu pedi pros pais preencherem um termo de compromisso, de que eles me autorizariam a usar as imagens das crianças para fins de pesquisa, né? Nunca pra comercializar, de maneira nenhuma, mas como objeto de pesquisa, que os resultados seriam divulgados. Então, eu senti uma certa resistência, sabe? Então, quando o FICIL começou, eu tive 20 crianças, né? Que, assim, eram amigos dos meus filhos, amigos dos amigos dos meus filhos, filhos dos meus amigos, né? Era mais gente conhecida que eu tinha no começo que tinha um pouco mais de confiança em mim, né? No meu trabalho. Então, o começo foi mais difícil de tudo, né? Mas, justamente, acho que por eu estar num ambiente de amigos, né? Então, eu conhecia, tinha crianças que eu conhecia desde pequenininhas, né? Então, eu acho que esse poder contar com amigos fez toda a diferença pra mim, né? Então, eu acreditava que ninguém ia me deixar na mão. Justamente porque eu conhecia as pessoas. Claro, tinha algumas pessoas que não, que eu conheci, que vieram, assim, porque a universidade divulgou, né? A abertura das instituições. Então, algumas pessoas vieram participar do trabalho sem eu conhecer. Mas, assim, antes de eu começar o trabalho com o FICIL, eu também fiz uma reunião de pais. Eu falei pra eles que eu já tinha experiência com coro infantil que eu tinha desenvolvido em São Paulo, né? Trouxe alguns resultados pra eles. Mostrei fotos. Olha, esse aqui era o meu coro que eu tinha em São Paulo. Foi um projeto assim, assim, assim. Nós chegamos a esse resultado. Então, eu procurei transmitir confiança. Então, assim como eu transmiti a confiança deles em mim, eu também confiei neles, né? Então, eu falei, olha, ninguém é obrigado a participar desse coro, né? Quem acha que não está preparado pra isso, porque eu também quero educar musicalmente as crianças. Não é só fazer um coro pra gente fazer uma apresentação no fim do ano e acabou. Não. Eu quero ensinar música pra essas crianças, né? Então, acho que esse compromisso que eu estabeleci com eles, né? Fez com que eles tivessem confiança em mim e eu neles. Então, esse primeiro momento, foram seis primeiros meses, a gente começou em agosto, né? Esses seis primeiros meses foram pura confiança, né? Relação de confiança. Só que quando a gente começou a apresentar no final do ano, né? Aí já era época de Natal. Aí o coral começou a cantar no shopping, numa praça pública, num evento da universidade. Aí o coral começou a aparecer. Quando o coral começou a aparecer que as pessoas viram o resultado, aí as pessoas vieram atrás de mim. Ah, eu quero colocar meu filho. Ah, eu gostei da apresentação, quero colocar meu filho. Então, a partir desse momento, o coro foi só crescendo, né? Então, ele começou em 2013. 2014, ele teve um crescimento. 2015, ele continuou crescendo. Só que quando teve 2016, teve um evento muito interessante que começou aquele programa The Voice Kids, né? E aí, as crianças começaram enlouquecidamente a querer aprender a cantar. E aí, como o meu projeto, né? Estava aparecendo, estava em evidência. De repente, assim, eu tinha cerca de 50 crianças. De 50, eu fui para mais de 100 de uma vez, assim. Teve um boom, né? Eu deixei as inscrições abertas no período de férias. E com esse negócio do The Voice Kids, as crianças queriam começar a cantar. E eu sei que foi por causa do programa, porque nos primeiros ensaios, as próprias crianças vinham dizer, né? Ah, eu quero ir para o The Voice Kids, não sei o quê. Então, isso chamou muita atenção. E as crianças, então, começaram a perceber que elas queriam começar, começar, queriam aprender a cantar, né? Então, isso foi um boom. Então, quer dizer, eu nunca tive a perspectiva de insucesso, né? Eu sempre tive essa perspectiva de um sucesso, né? De um projeto bem-sucedido, né? Graças a Deus, sempre a gente caminhou sempre numa direção de crescimento. Agora é a última pergunta dos alunos, e aí eu abro para os colegas regentes. Letícia. Eu acho que a conexão da Letícia caiu. Então, a gente pode abrir para quem desejar e a hora que ela voltar, a gente faz a dela. Alguém tem alguma pergunta? Até os próprios alunos que não perguntaram, se quiserem. Tem coralistas de outros coros aqui também, regentes, fiquem à vontade. Só abrir o microfone e perguntar. É, tem uma pergunta aí no chat, né? Como escolher um bom arranjo para o grupo? Isso você está falando de arranjo mesmo, né? Em questão de arranjo, não de repertório. Porque o arranjo é assim. A gente procura um arranjo que caiba nas vozes do nosso coro. Eu comecei a escrever arranjo porque, às vezes, eu tinha uns coros que não eram muito bem dentro daquela formação soprano, contrato, tenor e baixo. Isso falando de coro adulto. Então, eu também sou de uma época em que a gente não achava arranjo fácil na internet, não. A gente tinha arranjos porque a gente xerocava porque a gente participava de um coro, né? Então, aí, a gente ia juntando arranjos. Eu participo em coro desde os meus 10 anos de idade. Então, a minha professora de coral, a professora Melaine Gonçalves, né? E até hoje ela trabalha com coro. E a Melaine escrevia os arranjos, né? Ela e o esposo dela escreviam os arranjos para o nosso coro infantil. E eu fui colecionando isso, né? Mas, às vezes, os arranjos que você tem, eles não são compatíveis com o seu coro. Então, por exemplo, eu vejo muitos coros em que você tem arranjo em que as vozes femininas são divididas, né? Tem um arranjo a três vozes, por exemplo. Você tem soprano, contrato e barítomos. Mas no meu coro da universidade, por exemplo, isso não funciona. Eu tive uma época em que eu tinha, acho que, 40 homens e 10 mulheres. Então, um arranjo como esse, por exemplo, jamais funcionaria, porque eu tinha que unir as mulheres e não dividir as mulheres em duas vozes. Então, eu comecei a escrever alguns arranjos ou adaptar também, né? Para que aqueles arranjos ficassem cabendo, digamos assim, dentro do meu coro, que eles ficassem compatíveis com o meu coro. Então, eu acho que um bom arranjo é um arranjo que tenha a funcionalidade dentro das vozes que você tem do coro e do nível também. Porque, às vezes, você tem um arranjo lindo, mas ele é difícil de cantar. E aí, se você tem um coro amador, o coro não assimila aquilo. Então, você vai demorar demais, né? Às vezes, eles ficam muito tempo para aprender um arranjo, porque aquilo é difícil. Quer dizer, está além do nível de aprendizagem deles, né? Então, eu acho que um bom arranjo tem que ser compatível com o tipo de vozes que você tem no seu corpo e compatível também com o nível de aprendizado do corpo. Mais alguém? Alguns alunos meus relataram que caiu a internet na casa, por isso que saíram. Tem mais uma aqui. Mais uma. E com relação ao repertório, como seria um crescimento técnico? Bom, a gente tem dois elementos aí. A gente tem a questão da técnica vocal e a gente tem com relação ao crescimento musical, né? Então, por exemplo, eu ensino meus coros a ler, né? Mesmo que sejam algumas noções de música, né? Algumas coisas os meus alunos vão descobrindo, né? Eu lembro do coro feminino, né? Que, teve uma coralista minha que, de repente, ela falou assim, ah, então quer dizer que o desenho da notinha, se ela tem perninha, ou se ela é branquinha, ou se ela é pretinha, isso quer dizer que tem a ver com o ritmo, né? Falei, isso mesmo. Ela ficou toda feliz. Nossa, estou lendo música. Estou começando a ler música. Né? Então, as pessoas não têm essas noções de música como em outros países, por exemplo, né? Eu fui uma vez para a Inglaterra, eu fui participar de um festival de coros infantis juvenis lá. e aí eu vi, assim, o nível de leitura dos coros, né? Eu fiquei, assim, chocada, porque um regente, ele fez um arranjo de imagine para oito vozes e aí ele juntou dois coros, dois coros que ele nunca tinha trabalhado, né? Ele era um regente italiano, ele pegou um coro de Hong Kong e pegou um outro coro da Alemanha, não, da Polônia. E aí ele, né, deu o tom, deu a tonalidade, né? Deu a entrada e todo mundo começou a ler, né? Falei, nossa, que legal, né? Aí quando eu fui conversar com o regente, eu falei, você tinha mandado esse arranjo para eles estudarem antes? Ele falou, não, não, eu terminei o arranjo na vestra de vir aqui para o festival. Então, de fato, os coros estavam lendo. E essa é a diferença, né? Porque em outros países, as crianças têm aula de música na escola, então esses elementos básicos de leitura musical, né, de solfejo, eles têm na escola. Então, quando eles vão participar de um coro, eles já vêm com essa bagagem. Mas no Brasil não é isso que acontece. A maioria dos coros que a gente tem, as crianças ou os adolescentes, eles são iniciados na música pelo coro. Então, a gente tem que conceber o coro enquanto espaço de educação musical. Então, quando eu falo assim, a gente tem que ter um crescimento vocal e um crescimento musical, quer dizer, a gente precisa preparar as condições vocais de respiração, né? Os alunos têm que saber respirar bem, respirar adequadamente. Conforme a gente vai trabalhando com coro, a gente também vai desenvolvendo a tecidura, né? Mais para o grave, mais para o agudo. Ou seja, tem músicas que eu trabalho hoje com psiu, né? Numa região, vamos supor, de notas mais agudas, de Ré 4, Mi 4, Fá 4, que eu não trabalharia no começo, porque eu ainda não tinha chegado a expandir essa tecidura com eles, né? Então, o coro vai crescendo também, por exemplo, notas longas. Você tem que ensinar ao coro que eles não podem deixar uma nota cair, né? Tem que sustentar. Como é que você vai sustentar isso? Vai sustentar com a respiração, com apoio respiratório, né? E com uma boa colocação. Então, tem que projetar, tem que ter dicção, né? Então, a gente faz exercícios de dicção. Então, tudo isso é um crescimento vocal. E o crescimento musical, por quê? Porque a gente vai também expandindo para, por exemplo, no início, o psiu só cantava em uníssono. Aí, à medida que eles foram tendo percepção, a gente foi trabalhando a duas vozes. Eles foram trabalhando exercícios rítmicos. A gente conseguiu trabalhar com polirritmia. Então, assim, eu uso muito o método da alcroze, né? Para trabalhar com ritmo, né? Com movimento corporal. Então, eles só vão conseguir fazer uma polirritmia depois que a gente trabalhar isso numa brincadeira, né? Então, mas o que é a polirritmia? É um fazendo um ritmo, outro fazendo outro ritmo. Precisão também, né? A gente só vai ter precisão. Todo mundo fazendo, batendo palma exatamente ao mesmo tempo. se a gente fizer muitos exercícios, né? Com bater palma, bater no tempo, contar os tempos, sentir o ritmo, né? Então, por isso que o desenvolvimento do repertório, ele tem que acompanhar a evolução vocal e também, ao mesmo tempo, a evolução musical. Ana, tem uma pergunta no chat da Elaine Proença. A primeira foi do Vitor Van Basten e agora da Elaine Proença. Qual a sua opinião sobre o canto coral no Brasil pós-pandemia? Essa é uma questão complicada, né? Delicada. Ó, o que eu tenho visto é que está todo mundo louco para voltar a cantar, né? Então, o que os meus coralistas têm me dito? Ai, que saudade dos nossos ensaios, né? Alguns alunos meus, né? Que são mais brincalhões, alunos do curso de licenciatura, eles falam, ai, que saudade das aulas presenciais, eu nunca achei que eu ia dizer isso, né? Então, eu estou trabalhando com canto coral, assim, com ensaio de naipe, né? No caso da minha disciplina de canto coral, da UFMS, eu tenho trabalhado com ensaio de naipe, eu tenho trabalhado, assim, com uma técnica vocal, mas que eu não tenho o feedback deles, então eles não estão se sentindo cantando num coro. Eles estão cantando cada um na sua casa, né? E a gente não tem essa energia, porque quando a gente está em coro, a gente sente uma sinergia, né? Todo mundo ali, junto, buscando um objetivo comum, né? Todo mundo se esforçando, dando o máximo de si, compartilhando, né? Aquele espaço, compartilhando as mesmas ideias. Então, eu acho, particularmente, que as pessoas estão sentindo falta disso. Parece que, nesse momento de pandemia, as pessoas estão sentindo falta, realmente, do canto coral na vida delas. então, eu estou bastante otimista, né? Como eu falei, é difícil responder essa pergunta, a gente não sabe nem quando vai voltar, né? Mas eu sinto que as pessoas vão voltar com mais energia, com mais gás, né? Para participar do coro, porque elas estão percebendo que isso está fazendo falta na vida delas. E não tem nada compatível, né? Não tem nenhuma outra prática que seja parecida com essa, né? Eu também acho que a gente volta mais forte. Próximo, alguém? Com licença? Sim, Manoel. Boa noite, Maestrina. Meu nome é Manoel e faz um ano que eu estou no Coral do Espaço Feliz e eu queria saber o que te incentivou a se tornar uma Maestrina. Bom, como eu falei, eu estudo desde os 10 anos de idade, né? E eu comecei a estudar piano e no conservatório que eu estudava, a gente tinha várias disciplinas junto com o piano, né? Então, tinha aula de piano, tinha aula de canto coral, tinha aula de percepção, tinha aula de banda rítmica, né? A gente fazia um curso bem completo. Eu primeiro me interessei em aprender piano. E aí eu fui aprendendo piano, né? Junto com essas outras disciplinas, com canto coral, mas a princípio eu queria ser uma pianista, né? Eu, assim, até hoje, né? Toco piano, dou aula de piano, sou apaixonada pelo piano, mas outras circunstâncias da vida me levaram a me afastar um pouco do estudo de piano, né? Então, eu precisei trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar no Banco Bradesco com 14 anos, né? A minha família passou por uma dificuldade financeira, eu precisei começar a trabalhar, né? Naquela época, o banco contratava menores de idade, então eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha que fazer estágio, eu fiz um curso chamado magistério, que não existe mais, né? Mas que era de formação de professores, e eu tinha que fazer esses estágios. Então, com isso, eu fui me distanciando um pouco daquele estudo que, para eu ser uma pianista, eu precisaria ter, né? Eu precisaria estudar pelo menos umas três, quatro horas por dia, né? Para eu ter um nível de prestar o vestibular para fazer o curso de piano, né? Eu sempre estudei piano, né? Eu mesma comprei o meu piano, eu mesma pagava minhas aulas de piano, né? Com 15, 16 anos, aí eu comecei a dar aula de piano primeiro para algumas amigas minhas, né? Então, assim, aos poucos eu fui abandonando esse sonho de ser pianista, porque eu já não tinha condições, né? De tempo, de estudar ali o tempo que eu precisava para ser uma pianista. E aí, quando eu tinha, por volta de uns 16 anos, eu entrei num coral, né? Aí eu já estava em outro conservatório, e esse coral era da Ligia Amadil, que hoje é regente da Orquestra Sinfônica de Montevidéu, né? E a Ligia Amadil, ela me incentivava muito, né? Eu participava do coro, foi nesse coro também que eu conheci o meu marido. E aí, a gente viajava com o coro, né? A gente tinha muitas oportunidades, a gente cantou no MASP, a Ligia era uma excelente maestrina, então, eu comecei a admirar o trabalho da Ligia, né? Enquanto maestrina, enquanto regente de coro, a gente fez algumas apresentações com orquestra, a Ligia sempre ia correr atrás e buscava, né? Locais para a gente se apresentar, e às vezes a gente se apresentava com orquestras, né? Com outros coros, fazia encontros de coros, né? A Ligia era, assim, muito, uma pessoa muito empreendedora, né? Sempre levava o nosso coro adiante. E eu comecei a ter muita admiração pela Ligia. E aí, chegou no final do ano, né? Já tinha dois anos que eu fazia parte desse coro, que era super desenvolvido, a gente também tinha uma relação de amizade, né? Entre participantes, aí chegou a hora de prestar o vestibular, né? Na verdade, eu nem esperava já fazer o vestibular logo em seguida, né? Porque eu tava fazendo magistério e no magistério a gente não estudava tão a fundo biologia, química, física, essas coisas, né? E aí, meu marido, né? Ele, na época que era meu namorado, ele tinha feito inscrição pro vestibular, ele falou, ah, vou fazer a sua também. Falei, não, mas acho que eu tenho que fazer um cursinho antes do vestibular. Ele falou, não, não, mas faz como treineira mesmo, né? Vou fazer a sua inscrição. Então, ele foi lá e fez a minha inscrição. E aí, eu falei pra Lígia Amadil que eu ia prestar pra Composição e Regência, porque a prova de piano era um nível, assim, que eu não conseguia, né, tocar, não ia conseguir fazer aquele programa pra prestar a prova de piano. Como eu falei, eu tinha, eu continuei estudando piano, mas não tanto quanto eu precisaria. E aí, falei com a Lígia, né? Falei, Lígia, o que você acha? Tô pensando em emprestar o vestibular pra Regência. Ela ficou super animada, ela super me incentivou, né? Ela falou, não, eu acho que você tem talento pro canto coral, pra Regê, né? Acho que você é super musical, muito expressiva, né? Tem uma ótima percepção, eu acho que esse é o caminho seu mesmo, né? E aí, então, eu acabei prestando o vestibular, prestei na Unesp, né? E na Unesp, como a prova, naquela época, a prova de música tinha um peso maior do que o das outras disciplinas, né? Então, isso me favoreceu. E aí, eu passei pra, pra Regência, mas assim, eu me encantei, quer dizer, eu já estava no meio, né? Eu já estava, assim, no meio coral, né? Sempre amei o meio coral. E aí, aconteceu assim, que a vida foi me encaminhando, sabe? A vida foi me encaminhando pra isso. Ana, o Isaac pergunta, nos seus anos de profissão, qual foi o seu maior e mais importante aprendizado? Nossa, profundo isso, hein? Meu maior aprendizado? Bom, eu precisei fazer uma mudança grande na minha vida, né? Quando eu mudei de estado, então, eu era paulistana, quer dizer, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, mas assim, eu morava em São Paulo, capital, e aí, de repente, eu tinha um emprego no Conservatório Beethoven, né? Em São Paulo, eu era professora de canto coral, dava aula no curso técnico, de piano, já trabalhava em alguns projetos, né? Como regente, então, trabalhava no Instituto Prosseguir, e aí, de repente, eu tive que abandonar tudo, porque eu, eu e meu esposo, né? Também, que é professor de violão, nós prestamos o concurso aqui. Na verdade, a gente já estava, eu estava fazendo mestrado, estava terminando mestrado, meu marido já tinha terminado mestrado. E aí, surgiu essa oportunidade de vir para cá, né? Aqui, para Campo Grande, eu nunca tinha pisado em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, não sabia, não fazia ideia, né? De como que era a cidade, mas, colocando todas as coisas na balança, né? A gente chegou à conclusão de que seria muito difícil ter um emprego público onde eu e meu esposo pudéssemos trabalhar juntos, né? Então, meu esposo era professor da FITO, no curso de música, na Faculdade de Música da FITO, em Osasco, e, então, quando ele veio, ele veio prestar o concurso primeiro aqui, né? O curso de música estava começando aqui na universidade, e aí ele veio primeiro, né? veio-se inteirar do curso, né? Então, o coordenador do curso, na época, falou para ele que a gente, que o curso teria uma expansão e que novos professores, com certeza, seriam contratados. Então, foi uma oportunidade, né? Na época, o meu filho mais velho tinha um ano, e, assim, acho que a coisa mais difícil foi abandonar tudo, porque eu tinha, estava cômodo, né? Para mim, dar aula no conservatório, estava estudando, tinha meu emprego, né? Então, largar tudo, de repente, para ir para uma cidade que eu não conhecia, e para um curso também que eu não conhecia, não conhecia, não tinha amigos ainda, não tinha colegas, não tinha família, então, acho que essa foi, foi assim, um passo de fé, né? Acho que essa foi a maior dificuldade da minha carreira, porque eu larguei, né? O posto que eu tinha, em São Paulo, e comecei do zero aqui, né? Então, tive que fazer toda uma, uma nova rede de profissionais, de colegas, né? De amigos, buscar esse campo aqui, né? E como o curso de música estava começando, a gente teve que quebrar muita pedra, né? Assim, tivemos que buscar muita coisa, construir muita coisa aqui, né? Até eu me estabelecer aqui como regente, demorou um tempo, porque as pessoas não me conheciam, né? Então, eu tive que trabalhar muito, Demonstrar muito, assim, o meu valor profissional para eu conseguir ser reconhecida, né? Para as pessoas saberem quem eu era e para eu ter mais oportunidades, né? Então, eu fiz muitos encontros de regentes, eu fiz muitos festivais de coros, festivais, encontros, né? Encontros de coros aqui, fui aos poucos, né? Demonstrando, assim, muita energia, né? Correndo atrás das coisas para eu conseguir me estabelecer. e até assim, até o início do projeto, como eu disse, né? Foi difícil, porque nem todo mundo me conhecia como regente aqui, né? Na cidade. Então, eu acho que na minha carreira, essa mudança foi o mais difícil. A Luciana Porto pergunta, você poderia indicar algum material para trabalhar ritmo com o coro? Você falou de daucrose, teria algum livro ou material específico para indicar? Bom, eu fiz um curso, né? Sobre daucrose, há um tempo atrás, e, assim, muito material prático, eu tinha muito material prático, mas eu tenho um livro sobre daucrose, da rítmica, daucrose, que eu uso. Tem um outro livro, só que ele está em francês, que ele chama Educação do Senso Rítmico, né? Educação do Senso Rítmico, que também é um material, eu posso, depois vocês me contatam aí no privado, no Facebook, ou no Instagram, não sei, eu posso até compartilhar com vocês. É um livro bem antigo, que eu uso muito, né? De rítmica. Baseado no método daucrose, né? Tem também o material da Carmen Matic Rocha, de método Vilemes, né? Que eu já usei muita coisa dela, ela tem um livro que chama Educação Musical pelo Método Vilemes, e tem uns outros, até alguns outros cadernos também dela, que eu não sei se ainda são vendidos, não sei se são comercializados, não sei se são comercializados, e que ela traz planos de aula já montados, né? E aí tem muito exercício rítmico também. Agora, tem muita coisa que eu crio, e tem muita coisa que as crianças criam, né? Nos ensaios. Então, embora eu tenha esse, esses materiais que eu uso, eu tô falando assim, os que estão me vindo à mente. Eu tenho muito material, né? Mas esses são os que me vêm à mente, assim, mais, né? Que são os que eu mais uso, e que eu usei também bastante na minha tese. Então, seriam esses métodos de Daukrosi, né? Um pouco do Vilemes também, na parte rítmica. E tem muitos exercícios que, conforme a gente vai fazendo, a gente vai tendo ideias, né? Então, a gente vai pondo em prática, às vezes você tem dois exercícios, você fala, nossa, eu conheço dois exercícios, mas você coloca aqueles dois ali no ensaio, e dali vão surgindo, né? Vão surgindo outros, vão surgindo outros exercícios que a gente cria, e que as próprias crianças vão falar, ah, por que a gente não faz um assim, né? Ah, a professora tinha uma ideia, e eles vão compartilhando, e isso vai crescendo, né? Tem muitos que estão escritos na minha tese também, né? Minha tese está disponível lá no site da USP, no site da FMS, no site da CAPES, e lá também tem muitas ideias de exercício rítmico. Pergunta do Fabiano, ele quer saber sobre os desafios de trabalho com os aplicativos que possibilitam os ensaios remotos nas residências dos coralistas durante a quarentena. É, o problema, primeiro, acho que é da nossa internet, que é muito complicada, né? Você não tem uma conexão muito eficiente, né? A conexão é lenta, a conexão cai, né? E ainda mais nesse momento, que as coisas que a gente fazia presencialmente, estão todas sendo online, então isso sobrecarrega, né? O sistema tecnológico. Então, eu acho que a gente tem problema, assim, global, né? De conexão entre as pessoas, né? Por causa da internet, mas eu acho que a gente precisa desenvolver essas ferramentas que a gente até então não tinha, né? Então, eu nunca tinha pensado em fazer um ensaio online. Então, aí a partir do momento em que a gente se viu diante dessa necessidade, a gente correu atrás, né? Então, eu fui saber como é que funcionava a Meet, como é que funcionava a Zoom, como é que funcionava a Hangout, como é que funcionavam, né? Esses outros programas, até no celular, né? Aí veio o primeiro desafio, o meu coro quis fazer uma, um videozinho daqueles, né? Que cada um canta um pedacinho da música. E eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Aí até pedi para o meu coro, o meu filho me ajudar, porque o meu filho estuda informática, né? Ele está fazendo o Instituto Federal, e ele estuda informática, e eu vim pedir a ajuda dele para a gente buscar um programa. Fui buscar também com meus colegas, né? Meu colega Fred, lá da USP, que é o professor de Canto Coral de Regência, também me ajudou nessa parte. Então, a gente vai buscando, a gente vai, assim, né? Compartilhando e, ao mesmo tempo, buscando ajuda com os colegas. Então, acho que era uma falta de conhecimento. Eu até já tinha trabalhado à distância no curso de pedagogia aqui da universidade, né? Então, dentro da universidade tem um curso de pedagogia à distância, né? EAD. Então, algumas ferramentas eu já tinha usado, mas não para música, né? Porque na pedagogia a gente discute, eu estava orientando, todas as, os formulários que eu tinha que preencher, os relatórios eram todos online. Então, algumas coisas eu já fui me inteirando já há uns dois anos atrás. Mas, eu acho que a dificuldade é da gente conhecer isso e, também, porque a gente conta com os equipamentos das outras pessoas que estão participando, né? Por exemplo, meus filhos, eu tenho mais, outros dois filhos, eu tenho um de 15, um de 12 e um de 9. E o de 12 e o de 9 também estão tendo aulas online, eles estudam no SESC, que o SESC está disponibilizando as aulas online. Então, a gente tem que ficar conectado o tempo todo, né? Aqui em casa, tem horas que está cada um no computador, tem seis pessoas na casa, está cada um num meio diferente, né? Compartilhando a internet. Mas, eu vejo que tem coisas que meus filhos não conseguem fazer sozinhos, né? Outro dia, a professora pediu para fotografar o exercício do livro e mandar para ela por e-mail. Meu filho já não sabia fazer. Então, tem ferramentas que a gente não sabe, né? A gente está aprendendo, assim, na marra, né? Buscando esse conhecimento, mas eu acho que a dificuldade que a gente tem é de dominar a tecnologia, dominar os aparelhos, né? Dominar as ferramentas que a gente tem, porque a gente não foi preparado para isso. Ainda mais a minha geração, né? Da minha geração para trás, fica cada vez mais difícil. Meu pai tem 80 anos também, esses dias eu coloquei meu pai numa, numa, num chat, né? Do Meet, falou assim, pai, ó, é assim, tá? E eu tive que fazer outra coisa. Meu pai, ai, mas e agora o que eu faço? Meu pai, você vai perguntando aí que você se vira, né? E eu tive que deixar ele se virar sozinho, porque eu tive outra coisa, eu tinha uma outra live para participar, né? Então, é difícil esse convívio com a tecnologia. Ana, tem uma pergunta que eu não sei quem fez. Qual a sua crítica sobre a primeira turma da disciplina de regência coral infantil da UFMS? Minha crítica? Olha, eu acho que a disciplina, é, disciplina caminhou bem, né? Eu faria uma autocrítica porque eu acho que eu subestimei um pouco os alunos, né? Eu achei que eles teriam coisas que eles não conseguiriam fazer por não ter o conhecimento infantil, mas eles foram atrás, eles buscaram conhecimento, eles pesquisaram na internet, sabe? E, assim, eles me surpreenderam, né? Então, eu propus que a gente fizesse algumas dinâmicas, preparasse uma aula, né? Eu pedi para que cada um escolhesse uma música que eles achavam que daria certo num couro infantil e eles fizessem ali naquele momento com os colegas, né? Com adultos, mas imaginando como isso funcionaria com criança e eu fui interagindo, falando, isso funciona, isso não funciona, essa música não vai funcionar por causa disso, 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 você precisaria preparar melhor isso, ou então falar, olha, a gente vai ter que fazer o passo a passo, né? E aqui, como todo mundo sabe música, então, todo mundo já aprendeu, mas se fosse com criança, teria que ser passo a passo, teria que ser um pouco mais lento, né? Então, eu não vejo críticas com relação à disciplina, eu acho que é uma autocrítica para mim mesma, né? Que eu acho que fluiu melhor do que eu imaginava, os alunos, assim, deram conta do recado, eu pedi para que eles fizessem uma avaliação também da disciplina, e eu me surpreendi porque alguns não se imaginavam como regentes de cor infantil, e quando eles foram nos ensaios do PSIL, né? Porque uma das exigências da disciplina é que eles acompanhassem um ensaio infantil, porque eu falei, não adianta ficar passando mil teorias e eles não verem como é que funciona o ensaio. Alguns não puderam estar presentes no horário do PSIL, alguns por questões religiosas, né? Porque tinham compromisso na igreja. Eu falei, não importa, busque um outro cor infantil, mas você tem que assistir um ensaio de cor infantil antes de terminar essa disciplina. Então, eles foram atrás de coro na igreja, de coro comunitário, então todos eles tiveram experiência de assistir a um ensaio coral infantil, e eles mesmos se surpreenderam, né? Eles acharam muito diferente. Por quê? Porque os nossos alunos do curso de música nunca fizeram parte de um coro infantil quando crianças, né? Então a gente vê como falta essa oportunidade, né? De participar de um coro infantil, de um coro juvenil, enquanto criança, enquanto adolescente, e eles só vão perceber isso lá no curso de música, né? Tem algumas dinâmicas que às vezes eu já dei aula de prática de ensino também, às vezes eu fazia algumas dinâmicas na sala de aula que os meus alunos do curso de música não conseguiam fazer e os alunos do PSIL faziam, né? Porque a gente já tinha trabalhado isso, né? De uma maneira de musicalização, né? Na brincadeira, a gente já tinha trabalhado isso. Então, assim, com relação à crítica, né? Com relação à disciplina é que eu acho que eu subestimei um pouco os alunos. Eu esperava menos, eu achava que eles conheciam menos e eles começaram a se interessar pelo assunto que eu também eu achei que alguns nem iam ter interesse, né? Que era mais para cumprir a carga horária mesmo, mas eles foram se interessando, então eles me surpreenderam. A pergunta foi da Vanessa, que eu sou da universidade. A Vanessa é super companheira no PSIL também. Então, agora eu vou fazer assim, Letícia Américo conseguiu voltar, voltou à internet, pode fazer a sua pergunta, por favor. Boa noite, mestrina, meu nome é Letícia e eu vou estar fazendo duas perguntas. A primeira é como você trabalha com as crianças de 5 e 6 anos? Vocês fazem aquecimento vocal, trabalham com a partitura, como funciona? Certo. Bom, o trabalho de crianças de 5 e 6 anos ele é feito pela professora Mariana, quer dizer, ele foi feito pela professora Mariana, estoqueiro, né? E esse trabalho era chamado de PSILzinho. E no PSILzinho a gente tinha um horário de ensaio menor, a gente tinha um grupo menor de crianças, então era de 12 a 15 crianças, sendo que no PSIL eu tenho 50, né? Eu já cheguei a ter 64 crianças, que era a capacidade da sala, da sala de aula que a gente tem, só acaba em 64, ou seja, são 8 fileiras de 8 cadeiras, né? E já cheguei, né? A ter que determinar onde cada criança ia sentar, porque a sala estava lotada. E no PSILzinho, então, a gente tem um grupo menor de crianças, as crianças menores, elas têm ainda uma questão afetiva com a regente, né? Que é mais aflorada, digamos assim, então eles têm a necessidade de estar ali conversando com ela e contando as coisas, né? E o tempo todo tendo uma resposta, eles querem uma resposta, né? Se eles estão fazendo direito, né? Então, isso num grupo grande não funciona. Então, a gente precisa de um grupo menor e assim, é todo trabalho lúdico, não tem partitura, as crianças aprendem de ouvir, então já é um, a gente chama de pré-coro, né? Então, aí no PSILzinho a gente tem esse momento em que as crianças vão se preparar para depois fazerem parte do PSIL. Então, a gente trabalha muito com a percepção, uma professora faz brincadeiras assim de que ela lança, por exemplo, um motivo melódico e a criança tem que imitar, então, e ela vai mudando, né? Então, para um ela faz lá, 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 e a criança tem que fazer lá, 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 e com a outra ela faz lá, 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 e a outra criança lá, lá, então eles aprendem a imitar, quer dizer, ouvir e reproduzir. Quando eu pego algumas crianças que não participaram do PSILzinho e vão direto para o PSILzinho, né? Porque elas já passaram da idade do PSILzinho, eu tenho muita dificuldade com isso, porque a hora que eu respiro, elas já estão cantando qualquer coisa, elas nem sabem o que eu vou cantar e elas já estão cantando comigo, né? Então, eu falo, gente, calma, vocês não sabem a música, então essa questão de ouvir e imitar é muito trabalhada no PSILzinho, né? O ouvir, a professora Mariana também trabalha muito com criação e improvisação, né? Então ela dá alguns desafios para as crianças e as crianças vão compondo, vão criando, então é um trabalho diferenciado. Claro que a gente vai desenvolvendo um repertório, né? Mas, assim, o foco não está em desenvolver um repertório. Ela fez, por exemplo, algumas canções da Thelma Chan, ela fez algumas canções do Ernest Malley, né? Dos animais. Então, canções bem curtinhas, né? Para que eles possam memorizar, entender tudo de ouvido e para que também a gente já vá trabalhando a precisão da melodia, né? Então, não é cantar de qualquer jeito, mas vai corrigindo as notas, né? Vai buscando essa precisão musical. E a outra pergunta é em questão de seu master. Vocês trabalham junto com outros alunos também ou separados de uma forma totalmente diferente? Certo. Então, como eu já comecei a comentar, então, no Psyo Master a gente faz um ensaio paralelo ao ensaio do Psyo New. E as mesmas questões que a gente coloca de solfejo, de leitura musical, é o mesmo material. A gente produz um material que é usado também, né? nos dois ensaios. E aí, assim, aconteceu uma coisa muito curiosa, né? O ano passado, porque o Psyo Master, ele era para os pais das crianças. Esse foi o nosso primeiro público. Mas tinha pouca adesão, né? Não tinha muitos pais. E também, porque assim, tem pais que tem dois, três filhos, né? Então, para cada dois do Psyo New eu tinha um pai, né? E aí, o grupo era pequeno. Então, a gente deixou aberto. Eu divulguei na comunidade, já tem um coro adulto nesse horário, que era sábado de manhã, tal. Mas o grupo, ele, assim, tinha sempre pouca participação. Aí, no ano passado, a gente abriu, aliás, em 2018, a gente abriu a Escola de Música da UFMS. É um programa de ensino de música para a comunidade, onde a gente tem ensino de violino, de violão, de piano, de teclado, enfim, né? E aí, eu tive a ideia de chamar o Psyo Master de técnica vocal, né? Não é que chamar, né? Não é, assim, na verdade, unir as duas coisas. Então, a gente faria uma aula de técnica vocal, né? Para os alunos da Escola de Música e o Psyo Master, que seria o ensaio do repertório. Então, a técnica vocal seria mais a questão de exercício de respiração, vocalizes, né? E o Psyo Master, o repertório. Aí, conclusão, quando eu falei que a gente ia ter aula de técnica vocal, aí bombou. Ficou gente, assim, em lista de espera. A gente tinha 40 alunos para técnica vocal e, né, sendo que a gente nunca teve esse número de inscrições para o Psyo Master, ainda ficou gente para fora, porque só cabia 40 pessoas na sala, né? Ficou gente na lista de espera, enfim. Aí, eu cheguei no primeiro ensaio, né, da técnica vocal, primeira aula, e falei assim, gente, é o seguinte, vocês fizerem inscrição para uma aula de técnica vocal, vocês vão ter uma hora de aula de técnica vocal. Só que só a técnica vocal em si, se você não aplica num repertório, ela não faz muito sentido, né? Só você ficar fazendo exercício, vocalista, você aqueceu a voz, você desenvolveu a voz, você ampliou a tecidura, você melhorou a dicção, melhorou a colocação, mas você só vai ter a verificação de que isso está funcionando se você cantar um repertório. Então, eu gostaria de convidar vocês para que depois da aula de técnica vocal, vocês ficassem para o ensaio do Psyo Master, né? E, assim, isso não vai ser cobrado de vocês, né? Isso já vai estar no pacote, enfim. Aí, acho que umas 90%, uns 90% das pessoas ficaram para o Psyo Master. Eu não sei porquê, ainda, né? Em pleno século XXI, tem gente que pensa que cora é uma coisa chata. Eu não sei o que que acontece, né? Eu não sei porquê que as pessoas, quando você fala, ah, você não quer cantar no coral? Ah, coral é chato. Aí você fala, você não quer fazer uma aula de técnica vocal? Ah, eu quero, eu quero cantar melhor. Poxa, mas a gente faz a técnica vocal no coral, né? O coral tem essa parte de técnica, a gente faz a preparação vocal, né? Só que o mercado vende a técnica vocal, a aula de canto em conjunto, que é tudo a mesma coisa, né? Só que tem um nome diferente. Então, o Psyo Master aconteceu essa coisa curiosa, né? Que o grupo cresceu à medida em que a gente fez essa conexão das aulas de técnica vocal com o ensaio do coro, né? Então, quer dizer, as pessoas acharam que elas estavam ganhando mais, né? Porque elas tinham um tempo de aula maior, elas tinham uma aplicação, né? Daqueles princípios, então o coro cresceu. Então, hoje a gente tem um coro de adultos, né? Que é o Psyo Master e que se desenvolveu mais a partir dessa proposta de valorização da técnica vocal, da preparação vocal. O Felipe está te perguntando qual foi a sua maior experiência no canto coral, na regência coral. Agora sumi... Aqui. Qual a sua maior experiência, a experiência mais gratificante que você já teve no canto coral? Nossa, essa também é uma pergunta difícil, né? Como eu falei, foi muito legal a experiência que a gente teve com o Almir Sater, né? Aqui porque ele é super conhecido, então, ainda mais aqui, porque ele é daqui, ele tem fazenda aqui, né? Em Mato Grosso do Sul. E aí, quando eu contei para os coralistas que eles iam cantar para o Almir Sater, o povo enlouqueceu, tinha gente que não acreditava, o coral da terceira idade não acreditava, falou assim, mas é o Almir Sater mesmo que vai estar lá para ouvir a gente? Aí, ele falou, não, ele vai estar lá sim, ele vai receber um prêmio, a gente vai fazer essa surpresa para ele no final, né? E as pessoas ficaram muito envolvidas com isso, sabe? Eu marquei ensaio extra, foi todo mundo no ensaio extra, todo mundo muito envolvido com esse projeto de cantar para o Almir Sater. E ele se emocionou com o coro, porque ele nunca tinha visto uma música dele ser cantada por um coro assim, ao vivo, né? Ele ficou muito emocionado, então isso, eu fiquei também muito emocionada com isso, né? Principalmente as crianças, as crianças cantavam e faziam um coraçãozinho para ele, assim, e se ele contou depois, eu não vi na hora, né? Na hora a gente estava preocupada com um milhão de coisas. Essa foi uma experiência muito gratificante, porque eu tive a oportunidade de conversar com ele depois, ele falou que ele ficou muito emocionado, né? De ter tanta gente cantando a música dele e porque eu preparei um arranjo, né? A duas vozes para isso. Então foi uma experiência muito gratificante, foi até engraçado no coral da terceira idade, um dia eu recebi um telefonema de uma senhora que eu não conhecia, e ela falou assim, ah, você é a regente do coral da terceira idade? Eu falei, sou, ah, a fulana de tal canta com você? Falei, canta. É verdade que ela vai cantar para o Almir Sater? Porque ela está me contando, eu não estou acreditando. Então, quer dizer, ficou um negócio assim, né, tão, né, foi uma coisa assim, tão divulgada, assim, que eu senti que teve uma energia muito grande em fazer isso. O ano passado também a gente participou do festival de coros de Maringá, né, lá com o Sostenes e a Gisele, e o Psyo Alpha, que é o, assim, o nosso coro, como ele foi se dividindo, então a gente tem o Psyo Alpha que tem alguns adolescentes que estão comigo desde 2013, né, e é o grupo mais experiente que eu tenho. O Psyo New já é de crianças que vão entrando, né, iniciantes. E, assim, quando eu trouxe, né, a proposta da gente viajar para Maringá, também teve um envolvimento muito grande da parte deles, né, foi muito, uma experiência, assim, muito emocionante de ver, assim, como os pais se envolveram e todo mundo foi atrás, né, de se programar para viajar e a gente foi atrás das coisas, né, e, assim, o privilégio também de ter sido convidado para participar do festival, né, foi muito gratificante, porque a gente recebeu esse convite por parte do festival, né, e nós fomos lá muito bem tratados, fomos muito bem recebidos como artistas mesmo, então, por exemplo, tinha criança que nunca tinha pisado no hotel, né, e eles ficaram no hotel por conta do festival, né, e a gente ia comer todo mundo junto, ia sempre todo mundo junto para os passeios, tinha algumas, algumas crianças que nunca tinham ido para outra cidade, né, então, são experiências que a gente vai, né, colando. Teve outras experiências também com o grupo Cantemos, que é um grupo de alunos do curso de música, mas é um grupo menor, né, porque os alunos têm dois anos de canto coral e depois, quando eles terminam o canto coral, tem uns que se apaixonam, né, eu falo que o bichinho, do canto coral mordeu, né, os meus alunos e eles querem continuar cantando comigo, então a gente tem um grupo que ensaia num outro horário, são mais ou menos 20 cantores, e a gente teve umas experiências muito gratificantes com esse grupo Cantemos, né, é um coro misto, há quatro vozes, primeiro foi que a gente foi cantar num hospital, num hospital da Cacemes, aqui em Campo Grande, e eu era um aluno meu que coordenava o projeto lá de musicoterapia, e a gente foi cantar em todos os andares do hospital, né, claro que a gente se preparou pra isso, tal, mas a gente foi cantando, né, começamos no saguão ali que as pessoas estavam na espera e a gente foi subindo, então a gente cantou na UTI, então eu vi as pessoas que estavam internadas na UTI virem assistir, ficarem emocionadas, né, porque é uma, é uma situação, né, o hospital, assim, a UTI é uma situação, assim, que sensibiliza muitas pessoas, né, e quando a gente foi no quinto andar, no último andar, a gente cantava ali no saguão, mas eles abriam as portas dos quartos, né, pras pessoas poderem ouvir a apresentação, e a hora que a gente terminou a apresentação, veio uma enfermeira, ela falou assim, olha, vocês não vão acreditar, tinha uma pessoa que estava há 40 dias sem acordar, e quando ela ouviu vocês cantando, ela acordou, né, ela estava há 40 dias sem dar nenhuma reação, e quando vocês começaram a cantar, ela acordou e ela começou a reagir, né, então isso é uma experiência assim, que até me arrepia, até hoje, quando eu canto, quando eu conto, né, isso foi com o grupo Cantemos, que é um grupo também que a gente viajou muito para o interior do estado, então a gente viaja para cidades onde não tem, assim, uma vida cultural intensa, né, teve uma vez que a gente também foi num hotel na cidade de Paranaíba, que é quase divisa com Goiás, e aí quando a gente chegou no hotel, a gente pisou no hotel, ela, ah, vocês são o grupo Cantemos, são vocês que vão cantar hoje à noite, eu falei, nossa, por quê? Não, porque está todo mundo esperando o concerto de vocês, porque era uma cidade que não tinha concerto coral, a capela, ao vivo, né, eles não tinham essa vivência, então quando a gente chegou na cidade, todo mundo já sabia, né, a moça do hotel falou, olha, eu vou mandar para você o WhatsApp, já tinham feito uma arte, né, com a nossa foto, lá na cidade, então quer dizer, as pessoas são sedentas por esse tipo de atividade, né, então acho que quando a gente emociona as pessoas, quando a gente toca as pessoas, acho que isso que é o mais gratificante, teve também, o ano passado a gente cantou na abertura de uma palestra do Doutores da Alegria, né, o Wellington, que é o fundador do Doutores da Alegria, veio fazer uma palestra aqui no HU, e a gente abriu a palestra dele, e aí depois que, né, que ele fez a palestra, ele veio e me abraçou, falou assim, olha, vocês me fizeram chorar, né, então acho que essas experiências, quando a gente chega, né, quando a gente vê as pessoas, né, quando a gente toca no humano, a gente vê as pessoas ali envolvidas, né, seja numa viagem, ou seja numa apresentação, em que a gente vê que a gente conseguiu sensibilizar as pessoas, eu acho que é isso que é o mais gratificante. Fabiano, você faz a sua pergunta, por favor? Oi, boa noite, todo mundo me ouve? Todo mundo ouve bem? Ok. Boa noite, professora Ana Lúcia, Fátima, querida, Márcio aí, que eu já vi também, pessoal do Brasil, na verdade, essa pergunta, ela é muito mais uma curiosidade, do que necessariamente uma pergunta. Eu ouvi a senhora falando do, do Dalcroze, né, do Vilemes e tal, e eu lembro que quando eu estava na, na graduação aqui no, no Rio, tinha uma matéria chamada Processos de Musicalização, né, então a gente via essas metodologias todas de ensino, né, e, enfim, Gazi de Sá, Orfe, né, essa, essa história toda. E eu lembro que quando eu tive aula do, do, oh meu Deus, fugiu o nome agora, do Dalcroze, né, o professor que dava essa disciplina, ele trouxe um material dos Estados Unidos, e assim, era, era uma coisa muito, assim, era interessante, mas eu vi aquilo muito descolado da minha realidade, de, de Rio de Janeiro, né, e assim, eu me via entrando numa escola periférica, que tem outras experiências musicais, outro, né, outros discursos, e com a Mac, né, da cinta semibreve, né, eu tô falando um pouco assim, parece até caricato, mas, a intenção não é, né, diminuir, né, o Dalcroze de maneira nenhuma, né, mas, ficava uma coisa muito descolada da, da, da realidade, né, aqui se tem, tem um apelo muito forte de, punk, samba, pagode, né, mil e uma possibilidade de, de discursos musicais, e aí, a minha curiosidade vem do seguinte, imagino que aí no, no, no Mato Grosso do Sul, vocês também tenham, né, discursos outros e tal, e aí, como é que vem essa questão de adaptar o Dalcroze a essa diversidade musical outra, que é completamente descolada de, né, de Suíça, França, Estados Unidos, que é onde se trabalha, né, com, com essa metodologia, é isso. Bom, com relação à regionalidade, né, eu aprendi muito aqui no Mato Grosso do Sul, porque eu não conhecia Chamamé, eu não conhecia Poca Paraguaia, né, na minha paulistanice, eu não conhecia muito daqui da, da música de Mato Grosso do Sul, e eu me encantei muito, né, com a, com a riqueza aqui da, da região, né, da música da região. Inclusive, em, a partir de 2014, a gente começou a fazer, no Psil, uma busca pelo repertório regional. E a gente foi conhecendo outras, outras músicas, eu fui conhecendo algumas músicas infantis, né, que eu fui trazendo para o coro, fui arranjando. Então, tem, por exemplo, um colega meu muito querido, que é professor de biologia, mas ele é compositor, né, e ele fez todo um álbum chamado Animais Mais Mais. Então, por exemplo, Animal Mais Rápido, Animal Mais Esperto, né, e aí uma das músicas que me chamou a atenção, que chama Polca da Tartaruga. E essa Polca da Tartaruga, ela é um chamamé, na verdade, o título dela é assim, quase um chamamé, mas ela é, ela é escrita em portunhol, então tem uma parte da música que é em espanhol, e uma parte que é em português, que é muito cultural aqui também, né, então tem pessoas que às vezes vieram do Paraguai, aqui para Campo Grande, então falam um portunhol, né, essa música, por exemplo, as crianças gostam muito de cantar, porque elas se identificam, né, eu tenho dois filhos que nasceram aqui em Campo Grande, eles se identificam com o chamamé, e a gente foi adaptando, eu fiz um arranjo disso, né, e outras músicas também que a gente foi, que eu fui pesquisando, numa dessas pesquisas minhas, eu cheguei até o projeto Crianceiras, que era de poemas de Manuel de Barros, né, músicas compostas sobre os poemas de Manuel de Barros, que é também aqui do Mato Grosso do Sul, e eu conheci o Márcio de Camilo, né, então eu pedi para o Márcio de Camilo, para ele vir para o ensaio do Psyu, e mostrar as músicas do CD, para os meus coralistas, né, e ele prontamente, ele se mostrou disposto, né, a vir cantar com as crianças, algumas das crianças já tinham visto na escola, já tinham ouvido na escola, né, e aí quando a gente terminou o ensaio, ele falou assim, ó, é o seguinte, eu estou com um novo projeto, é o Crianceiras 2, e eu queria que você levasse, as suas crianças para participar, né, e aí, então a gente gravou, só que foram canções sobre os poemas de Mário Quintana, então algumas crianças do Psyu, que ele mesmo escolheu, né, ele falou, olha, eu gostei, aí a gente foi pegar um vídeo, né, do que aconteceu, e ele falou, eu quero essa, 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 essa é a criança, né, que ele sentiu que eram mais musicais, estavam mais envolvidas, né, demonstraram mais musicalidade, e aí a gente foi, então, com um grupo de nove crianças para o estúdio gravar, e aí, assim, então, daí eu fui trazendo os compositores, teve um aluno meu, que tinha composto uma música para, para a disciplina de prática de ensino, e eu, por acaso, achei a música dele em cima da mesa, quando eu cheguei para dar aula, que chamava Capivara e a Onça Pintada, que são bichos também muito, né, assim, daqui da cultura do Mato Grosso do Sul, e eu olhei, né, chamei o Avani e falei, ô Avani, o que você fez com essa música aqui, né, ele falou, não, eu compus só para a aula de prática de ensino, falei, não, peraí, vamos, vamos colocar essa música para as crianças cantarem, então eu vou buscando, né, então a gente fez a Poca da Tartaruga, a gente fez o Bernardo, que é do Manuel de Barros, com a música do Márcio Camilo, também, a gente colocou no repertório uma música do Gabriel Sater, né, que é o filho do Almir Sater, em parceria com um poeta daqui, que é o José Fernando Dandré, então eu fui pesquisando essas músicas regionais, e a gente foi trazendo, né, fizemos da Arara Azul também, porque aqui em Campo Grande tem muita Arara, né, a gente foi incorporando isso no repertório, e assim, o Dalcroze, eu vou adaptando conforme eu vou conectando com o repertório, né, então assim, a concepção do Dalcroze, que é você sentir no corpo, você vivenciar um conteúdo musical, antes de você ensinar o conceito, é uma concepção que está o tempo todo ali no trabalho, né, então esses princípios filosóficos do Dalcroze, eles podem se adaptar a qualquer realidade, né, mas por exemplo, se eu preciso fazer um determinado ritmo, numa música que eu escolhi, e aí eu preciso que as crianças sejam precisas, então eu vou fazer isso com o corpo, com palma, com andar, eu vejo que a afinação do coro melhora muito com a precisão rítmica, por quê? Porque se todas as crianças mudam de nota, de uma nota para outra com precisão, então o coro soa melhor, porque se tem um mais atrasado e outro mais adiantado, então o som não fica estável, né, porque ele vai demorar um tempo para se estabilizar, então a precisão rítmica é importante também para a afinação do coro, né, e para estar todo mundo ali sincronizado, então eu faço dinâmicas, assim, por exemplo, trabalho com semínima, trabalho com mudanças de andamento, o Dalcroze trabalha, ele tem muitos exercícios com piano, né, eu tenho o privilégio de ter um piano na minha sala, então a gente faz muito exercício de mudança de andamento, então de atenção que de repente para, né, ou que eles precisam subdividir os tempos, porque isso é um conhecimento geral, né, então é um conhecimento, assim, né, ser mínima, colcheia, mínima é igual em qualquer lugar do mundo, então eu vou adaptando, né, conforme as minhas necessidades, aí eu preciso trabalhar exatamente esse ritmo, o ano passado a gente fez ciranda, eu trabalhei muito com o corpo, né, trabalhei muito a questão da rítmica no corpo, então acho que é mais assim, é uma concepção geral, né, e exercícios que eu vou adaptando conforme a necessidade que eu tenho no repertório. Ana, o Vitor Van Basten está perguntando, como iniciar um coro infantil num local sem tradição de canto coral? Eu acho que foi um pouco da minha experiência aqui, né, ainda mais aqui não tinha muita tradição de coro infantil, claro, né, existe nas igrejas, existe nas associações, nas ONGs, né, a gente tinha alguns coros infantis que eu tinha conhecido quando eu vim para cá, né, para Campo Grande, mas eu acho que a maior dificuldade é a gente estabelecer o canto coral como um meio de educação musical que exige compromisso, porque o coro muitas vezes ele é visto como um entretenimento, como um lazer, né, então quer dizer, ah, se eu vou participar do coro quando eu quiser, ah, se sábado eu não tiver a fim, eu não vou levantar cedo, e não é por aí, né, então as pessoas acham que elas podem participar do coro quando elas querem e quando elas podem, então mudar essa mentalidade de que o coro é lazer, de que o coro é entretenimento, né, e que não tem compromisso, acho que é a maior dificuldade, então assim, como iniciar? Eu acho que a gente tem que prender os pais, né, então eu chamo os pais, todo começo de ano, começo de semestre, antes de começar o trabalho com as crianças, eu faço uma reunião com os pais, então eu primeiro eu mostro, né, os pais vão chegando, né, e aí eu coloco vários slides, assim, das apresentações do Psyl, né, Psyl cantando no shopping, Psyl cantando na abertura do The Voice Kids, Psyl, sabe essas coisas que chamam mais atenção, né? Ah, o Psyl cantando na passagem da tocha olímpica pela universidade, né, que foi em 2014, ah, o Psyl cantando na cidade do Natal, que aqui, na época do Natal, o prefeito faz uma cidade linda, né, cheia de enfeites e luz e tal, então a criançada gosta muito de cantar, né, na cidade do Natal, aí eu vou colocando tudo isso, né, então eu falo assim, gente, ó, o Psyl começou assim, a gente já cantou em tal lugar, a gente já foi pra não sei onde, né, tal, tal, gravamos Crianceiras, gravamos um CD, blá, 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 falo de tudo que o Psyl já fez, eu falo, bom, mas, pra chegar aí, precisa do compromisso de vocês, então, o que é que vocês têm que ter de compromisso? Trazer a criança todos os ensaios, se não for vir pro ensaio, tem que me avisar, né, tem que dizer, ó, meu filho não vai hoje porque tá com dor de garganta, meu filho não vai hoje porque a gente tem um casamento em outra cidade, é um evento de família, não tem como eu deixar de ir, né, ou seja, eu peço pros pais terem esse compromisso, então, não veio pro Psyl, me avisa, me diz por que que tá faltando, justifica pra mim por que que tá faltando, então, é um compromisso que a gente estabelece. Eles têm que ter cuidado com o material deles, então, eles ganham as partituras, mas eles têm que cuidar, então, eles têm que levar pasta, né, então, é uma responsabilidade deles cuidar do material. Então, eu trato com os pais primeiro, antes de tratar com as crianças, né, antes de lidar com as crianças, eu trato com os pais e eu faço esse compromisso com os pais. então, eu falo, ó, é isso, tem que ter essa responsabilidade, vocês têm que participar das apresentações, têm que levar nas apresentações, tem as duas situações, né, tem aqueles pais que nunca levam no ensaio, depois aparece no dia da apresentação, né, porque só quer aparecer, e tem aqueles que é o contrário, né, que eles vão nos ensaios, mas não querem cantar na apresentação, ou no dia da apresentação, quer dizer, a criança tá com aquela expectativa e o pai não leva, ou não vai na apresentação, né, tem os dois lados da moeda. E eu falo que não, que uma é consequência da outra. Então, se a criança se esforçou, né, se o coralista se esforçou pra ir em todos os ensaios, a apresentação é uma consequência, é um fechamento de um processo, né, a coroação de um processo. Então, eles precisam participar das apresentações e a criança espera que os pais, que os amigos, né, participem. Tem crianças, né, tem alguns coralistas mesmo que falam, ah, eu chamei, a minha professora, chamei a professora de inglês, chamei a professora, né, de balé pra ir assistir, né, e chama a avó, chama a tia, chama a madrinha, chama a família pra participar, o vizinho, né, porque ali naquele momento de apresentação, ele tá sendo reconhecido como artista, né, então é importante, muito importante que participe da apresentação. Então, acho que, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que num coro infantilvenil, pra gente ter esse vínculo, né, pra gente ter um coro que vai dar certo, é conversar com os pais, porque sem pais a criança dificilmente vai pro ensaio, né, se ela não tiver, eu sempre falo assim, olha, pais, a gente tem que falar a mesma língua, porque já aconteceu num coro, por exemplo, meu, né, que eu trabalhava na periferia de São Paulo, quando a criança aprontava, né, quando ele aprontava alguma coisa, né, ficava de castigo, qual que era o castigo dele? Não ir pro coro. Então, a mãe falava assim, ó, se você não fizer a sua tarefa, se você brigar com um amigo na escola, você não vai pro coro. E o coro era a punição da criança, porque a criança amava aquele coro, né, então a mãe falava assim, olha, na semana passada não trouxe ele não, porque ele não fez a lição, ele relaxou na escola, tirou na tabacha, então não trouxe pro coro. Eu falei, não, não faz isso comigo. Então, eu fui conversar com a mãe, falei, olha, vamos pensar diferente, arruma outro castigo pro seu filho, mas não deixe de trazer pro coro, porque isso vai prejudicar o nosso trabalho, ele faz parte desse trabalho, né, e também porque ele vai ficar mais frustrado ainda, porque é um lugar onde ele se realiza, onde ele se sente artista, onde ele tem prazer, né, em cantar, e você tá tirando uma coisa muito grande dele, é um prazer muito grande que ele tem. Então, aí a mãe entendeu, aí ela mudou a concepção. Então, eu também falo pros pais, falo, olha, vocês têm que falar a mesma linguagem que eu falo. Se eu chego aqui no ensaio, eu chego pro coralista e falo assim, olha, é muito importante você estar aqui, né, nós somos 50, mas quando um falta, esse um faz diferente. Aí, se o pai chega em casa e fala assim, ah, tem 50 crianças lá, você não vai fazer falta. Aí, a gente tá falando de linguagens diferentes, né, então eu combino isso com os pais, falo, olha, pais, a gente vai fazer um combinado. Então, a presença do seu filho é importante, ele faz diferença, se ele não vier pro ensaio, ele vai perder conteúdo, então eu não quero que você diga pra ele que ele não vai fazer falta, que o ensaio não vai fazer falta. Então, acho que esse vínculo que eu estabeleço com os pais é super importante pro trabalho dar certo. bom, gente, eu quero agradecer muito a Ana Lúcia Gaborim pela generosidade, por dispor desse tempo pra gente, são as boas oportunidades que a quarentena nos traz, graças a quarentena eu conheci a Ana e tenho o prazer de tê-la aqui falando com os alunos do projeto Espaço Feliz e com vários colegas e também coralistas de outros coros. Como eu disse pra ela, o meu coro tem cerca de 100 adolescentes, mas a grande maioria não tem internet, wi-fi, banda larga, porque senão a adesão seria ainda muito maior, né? Mas eu quero também agradecer a participação deles, parabenizá-los, porque eu vi que teve uma queda de internet que afetou vários, mas eles foram voltando, estão aqui, espero que tenha sido bastante importante pra eles também. Quero agradecer aos regentes, tem tanta gente aqui, né? Gente que eu conheço, gente que eu não conheço, Fátima do Rio, Elaine aqui do interior de São Paulo também, eu vi que o Márcio Medeiros entrou aqui da Bahia, Regina Quinjo, a Ju Melheiro, o Vitor, o Vitor fala, agora eu esqueci, Vitor, como é a sua cidade? Fala aí, escreve ou fala? Amazonas? Não. Ele é de Manaus, mas se não me engano ele mora em Santa Catarina. Trabalha também com o coro, né? Então, eu... Sim, eu sou de Manaus, eu me formei ali na Udesc, em Santa Catarina, mas eu tô morando no noroeste do Rio Sul, em Santa Rosa. É assim, é o amazonense que estudou em Santa Catarina e atua. Muito legal. Muito bom, Luiz. Super obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, por estar estreando também, né? Esse Papo Coral. Então, super obrigada. É sempre bom falar. Eu falo demais, né? Na verdade, eu falo até demais. Não, foi ótimo e super rendeu também o tempo, né? Mas é legal, né? Lembrar das nossas vivências, né? Relembrar é sempre bom, né? Recordar de coisas boas, de perceber o quanto a gente progrediu, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente construiu. É sempre muito boa essa experiência. Quero também agradecer a Lília Valente, que está aqui. Olá! A Júlia Dutra. A Júlia Dutra está aqui também, participou como coralista. Parabéns. Parabéns, Luiz. Obrigada. Obrigado. A Júlia Dutra, minha aluna, que está aqui, participou da última edição do Gran Finale, lá como coralista. E aí foi um agente multiplicador, que os alunos que entram agora, que nem sabem do que se trata, me perguntam todo ano quando vai ter. Então a gente sabe que você também está em luta, e se Deus quiser, logo a gente retoma também, né? Amém! Então é isso. Ana, eu queria que você falasse rapidinho sobre o fórum, sobre a ação que você está fazendo, que eu acho que alguns regentes não sabem. Ok. Então a gente começou essa discussão sobre o que fazer nesse período de pandemia. Quando começou a pandemia, ficou todo mundo meio perdido, meio desesperado. E agora, como vamos fazer? Como vamos manter o canto coral? E foi nessa expectativa que eu tive a ideia de trocar ideias, conversar. A gente tem dois grupos de WhatsApp de regentes de coros infantis de Venice, e aí eu lancei a ideia num desses grupos de WhatsApp. Falei, o que vocês acham da gente se reunir virtualmente? Um grupo com vários regentes de várias partes do Brasil. E imediatamente essas pessoas falaram, vamos, vamos, vamos hoje. Era assim, tipo, seis da tarde. Aí eles falaram assim, não, então, mais tarde a gente se reúne. Vamos fazer isso hoje, né? Tal ansiedade, também ansiedade, né? Expectativa de todo mundo. E naquele mesmo dia, né? Por volta... Aí eu falei, mas que horas que a gente vai fazer isso? Ah, eu posso depois das dez. Depois das dez eu posso. E a gente se reúne naquele dia, né? Aqui em Campo Grande é uma hora a menos. Então era nove da noite aqui, dez em outras partes do Brasil. A gente fez essa primeira conversa, né? Foi muito produtiva, né? Foi um pouco... Essa primeira foi mais assim uma... Como vou dizer? Um desabafo, né? Das pessoas... Ai, tô enfrentando isso, tô com essa dificuldade. Então foi mais um desabafo que a gente teve, né? Nesse primeiro momento. E depois, então, eu tive a ideia de deixar isso um pouco mais organizado. Então lancei um questionário, né? De inscrição na internet, né? Mandei os links. Então vamos nos inscrever pra gente saber quem tá participando, né? E aí, já elaborando, né? Esse primeiro encontro, a gente fez primeiro o encontro. E aí aqui na Universidade Federal tinha um projeto de ações para a pandemia, né? Para esse período de pandemia. Um projeto de extensão. Edital, né? Tinha um edital de extensão. E o meu esposo, que é pró-reitor de extensão aqui da universidade, ele falou, por que você não coloca isso? Não é um projeto, né? Tão, assim, tão inovador e tão necessário, né? Coloca como uma ação de extensão. Então eu cadastrei a ação. Então ele agora é um projeto de extensão que pode emitir certificados, inclusive, pra quem participa, né? E assim, como a gente quer agregar mais pessoas, eu tô fazendo essas reuniões, assim, em horários um pouco alternativos. Então eu peço pra que as pessoas, essas que fizeram a inscrição, né? Peço pra que elas façam uma votação em cima dos horários que elas mesmas colocaram de disponibilidade, né? Então a gente seleciona alguns horários, os ensaios, os encontros são quinzenais. E aí a gente muda, né? Uma semana é uma quinta à tarde, na outra semana uma terça à noite, pra que a gente possa agregar mais pessoas, né? Porque se a gente for sempre no mesmo horário, tem aquele que tem o ensaio do coral bem naquele horário e nunca vai poder participar. Então essa é uma forma, né? De ter essa flexibilidade, de ter mais pessoas participando. Eu sei que alguns prefeririam, né? Ter um dia já certo e colocar na agenda, mas aí dessa forma a gente limitaria muito a participação. Então dessa forma tem um que participa em um, não participa no outro, mas a gente tá sempre em contato ali, né? Então quem quiser fazer a inscrição, eu não sei como que a gente pode fazer isso, talvez. Quer escrever o seu e-mail aqui no bate-papo? Pode ser. Vou colocar aqui o e-mail do Psyu, né? coroinfantojuvenil.fms arroba gmail.com Então tá aí. Então quem quiser participar, né? Pode mandar um e-mail, aí eu mando o link para a inscrição, o link do Google Meet, né? Eu mando pelo e-mail também. Até para não ter, assim, muita interferência, né? Durante a reunião e para a gente poder se conhecer melhor também e até para documentar isso, né? Porque os encontros são gravados. A gente tá fazendo, a Vanessa que tá aqui, ela também tá nesse projeto, né? Tá me ajudando a organizar isso. Então a gente vai transformar isso também em artigo científico, né? Em material de pesquisa, né? Para que a gente possa também levar adiante essas ideias. Lembrando que o convite é para todos, né, professora? Sim, sim. O convite é para todos, né? E a gente deixa em aberto o formulário de inscrição tá aberto, né? E, assim, a gente pretende que isso fique, mesmo depois que passar a pandemia, que a gente continue se reunindo, continue se fortalecendo. E fica o convite para todos. Semana que vem, no mesmo horário, então a gente tem um bate-papo com o Cesar Elbert, que é compositor de muito da música coral que a gente faz com os coros infantis, infanto-juvenis, e na outra quinta-feira Maria José, né? Às vezes é a Chevi Tarese lá do... da UFRJ. Deixa eu fazer também um último convite, que toda quinta-feira eu faço uma live sobre saúde vocal, né? Como eu também sou professora de técnica e saúde vocal no curso de licenciatura, Então, toda semana eu estou convidando um professor de canto ou um cantor profissional ou um fonodiólogo ou um otorrino, né? Para falar sobre saúde vocal. Essa também é uma iniciativa que parte da necessidade de buscar, né? Aulas online, né? Conhecimento virtual, enfim. E então, toda quinta-feira, às oito da noite, né? Então, daqui a pouquinho, a gente vai ter a live. Hoje a gente tem a presença da Iula Gabriela, que é cantora e fonodióloga. Então, vai dar um enfoque maior para essa área da fonodiólogia. E a gente tem a Thaís Simões, que também trabalha como preparadora vocal em Minas Gerais. Ela fez um estudo, né? No doutorado, sobre a consciência corporal para a saúde vocal. Também falando de técnica de Alexander para o canto. Então, a gente vai fazer essa conversa aqui daqui a pouquinho pelo Instagram. Eu vou colocar aqui no Instagram Ana Lúcia Gaborim, né? Só que com o underline separando. Então, vou estar lá daqui a pouquinho. Então, está ótimo. E as lives também ficam no YouTube, né? Então, quem quiser ver alguma que já passou, conversa sobre saúde vocal. Vou colocar aqui também. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Copiem aí as informações. E até a semana que vem. Um abraço, uma boa noite a todos. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?